Santo Antônio do Palma comemora 26 anos de emancipação, um município com grandes potenciais, mas que se destaca pela agricultura forte e sua produção agroecológica. Venha fazer parte da programação de aniversário do município, dia 10, jantar polonês na comunidade de Santa Ana, mostrando um pouco da cultura e da culinária polonesa, que tal provar a deliciosa sopa tianina? Dia 17, jantar italiano em São Miguel, o município se destaca através das comidas italianas e suas tradições. E dia 24, 17º jantar ecológico no Salão Paroquial, um cardápio rico em produtos orgânicos e muito mais, sucos naturais e chope ecológico. Animação, Antônio Gringo e Grupo. Parabéns Santo Antônio do Palma pelos 26 anos. A terra da agroecologia. Prefeitura Municipal, participar e crescer.